Vamos lá galera, eu sou o Elitor Júnior, estou na área EXP Resolve. Temos aqui uma questão, Enem 2014, terceira aplicação, vamos lá. No território brasileiro, existem períodos do ano que apresentam queda na umidade do ar, fazendo com que o ar fique bastante seco. Nessa época, é comum observar que as pessoas, ao saírem do carro ou tocarem a maçaneta da porta, levam pequenos choques elétricos. Além disso, pessoas que ficam muito tempo em contato com aparelhos eletrodomésticos, ou que dormem com roupas feitas em determinados materiais, como seda, ao tocarem objetos metálicos, também sentem as descargas elétricas, ou seja, levam um choque elétrico. Beleza? O corpo humano sofre com esse fenômeno de descarga elétrica, comportando-se como condutor, pois, vejam só o que acontece aqui, galerinha. Aqui, nós temos uma questão que envolve a parte de eletrização, ok? Mais precisamente, nós temos uma situação de eletrização por atrito, tá? Isso é mais comum do que a gente imagina, ok? Um corpo que está em constante atrito com o ar, por exemplo, é um carro. Um carro está com uma velocidade se movimentando em relação ao solo. Ele pode se eletrizar desse contato com o ar, ok? Ali pode ser uma eletrização por atrito. Tranquilo? Nesse caso, por exemplo, a questão diz aqui, claramente, é comum observar que pessoas, ao saírem do carro, ou tocarem a maçaneta da porta, vejam, levam pequenos choques elétricos. Isso acontece pelo seguinte, vamos desenhar aqui uma pessoa. Nós vamos usar esse exemplo aqui da maçaneta da porta, ok? Eu tenho aqui uma pessoa que, por algum motivo, sofreu um processo de eletrização e ele está aqui, cheio de elétrons. Vamos supor que, nessa situação, ele ficou carregado negativamente, ok? Porque a questão falou, comportando-se como um condutor. Tranquilo? Porque o que é que vai acontecer aqui, basicamente? Bom, se eu pegar dois corpos quaisquer, que eu vou chamar aqui de corpos A e B, um deles será o condutor, tá? Esses corpos inicialmente neutros. O outro deles será o isolante, ok? No momento em que eles são atritados, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou ter passagem de elétron, nesse caso, do corpo condutor para o corpo isolante, beleza? E aí, quando eu separar esses corpos, um deles vai ficar positivamente carregado e o outro vai ficar negativamente carregado, ok? Nessa situação aqui, o corpo está eletrizado negativamente e vai se comportar como um condutor. Veja, ó, a pessoa aqui já está carregada e vai se comportar como um condutor. No momento em que ela toca em algum corpo, como a maçaneta da porta, por exemplo, eu tenho automaticamente, ó, um aterramento, ok? Ou seja, um contato dessa pessoa com a superfície, com a terra, onde eu tenho escoamento de elétrons, beleza? E o que é que vai acontecer aqui quando essa pessoa tocar com a maçaneta da porta? Como ele está com excesso de elétrons, eu vou ter elétrons saindo do corpo, né? Saindo do corpo da pessoa, ó, em direção à terra. Beleza? É isso que vai acontecer. Tranquilo? Então, baseado nisso que a gente viu, vamos para os itens. Só para lembrar, a questão diz, ó, o corpo humano sofre com esse fenômeno de descarga elétrica, comportando-se como condutor, pois, letra A, oferece resistência nula ao movimento da quantidade líquida de carga através do corpo. Quando a questão diz aqui, ó, quantidade líquida de carga, Isso quer dizer excesso de carga. Ok? Isso quer dizer excesso de carga. Nesse exemplo aqui, excesso de carga negativa. Bacana? Agora, ó, resistência nula? Falso isso aqui, né? Eu tenho algum tipo de resistência, menor que seja, mas eu tenho resistência, ela não é nula, não, tá? Letra B de bola. Permite que uma quantidade líquida de carga se desloque com facilidade através do corpo. Resposta da questão. É exatamente isso que acontece aqui. A pessoa toca na maçaneta da porta, nesse exemplo aqui, ok? Se comporta como um condutor, então os elétrons vão sair dele, ó, em direção à terra. Tranquilo? Letra C. C. Permite que uma quantidade líquida de carga se desloque com dificuldade. Vejam, ó, através do corpo. Isso aqui, você pode até dizer que se comporta um corpo isolante, tá? Mas como a questão falou que se comporta como um condutor, então aqui, ó, está errada a letra C. Beleza? Letra D. Alterna a capacidade de deslocamento da quantidade líquida no corpo, facilitando ou dificultando o fenômeno. Falso. Em processo de eletrização por atrito, das duas, uma. Ou você vai facilitar, ou você vai dificultar o fenômeno. Facilitando é condutor, dificultando é isolante. Letra E. Reduz o deslocamento da quantidade líquida de carga em função do aumento da diferença de potencial. Reduz o deslocamento da carga. É exatamente o que ele faz e melhor, né? Se ele está facilitando o deslocamento da carga, como é que ele vai reduzir o deslocamento? Ok? Então não pode ser letra E a resposta da questão. Confirmando aqui, ó, letra B de bola. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.